Tem tipo... E aí galera, eu acho que é o cara Ó, pegou o skinzinho Quem? Eu? Deixa eu ver, deixa eu ver você gostosa A bundinha, a bundinha A balançadinha Ah, balança, balança, balança pra ver Eu peguei várias Deixa eu ver se eu consigo te mostrar outra aqui Aqui E você Tô aqui ó Tô com a minha cuyona aqui ó O ataque começa em 30 segundos Ah, vocês viram assim também? Aham, deixa eu ver qual Eu nem peguei mais uma, eu só não sei qual Vocês viram a comp do time? Mas tão horrível, tão muito ruim Eu ainda não tô fazendo comp não, eu tava só trocando personagem Não se preocupem queridos A cavalaria chegou Ô Castanha, olha o spray, olha o spray Vem cá Castanha, vem aqui Castanha Sai Invejioso Hahahaha, que da hora Driz invejioso Bora time, nossa faz um tempo quando joga o over viu Invejado 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 Uh A velocidade mata Ai, filha da puta Onde é que a gente tava mesmo? Eu até consegui entrar lá, mas mano, eu vou entrar sozinho e vou morrer. Ah, mano, eu oponho, né? Tô no objetivo aqui só pros caras ficarem em choque. Boa time, caralho, boa time, caralho. Eles estão com teleporte. Certeza. Vamo pegar, foda-se, foda-se, ignora o teleporte. Estou avançando para o outro dia. Vai se mover. Eu tô em Samas. Ah, que bobão. Ah, eles jogaram aqui só pra travar, sério? Nossa, esse lobo de onde... Eita, foda-me. Vai dar uma recuadinha aqui, pegar uma cura. Passa em cima de mim aqui. Passa em cima de mim aqui. Ah, morri. Heróis nunca morrem. Ah, vivi. Teleporte, 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 teleporte. Já achei, tá dentro do bar. Já achei, tá dentro do bar. O que? O TP? Não, não achei não. As turretas me pegaram, eu pensei que era o TP, mano. Que tal, o TP? Ai, é far atrás da gente. Ah, filha da puta. Alguém achou o teleporte? Não, ainda não. Acho que eles só colocaram na... Não tá escondido, não. Corre Aninha, corre Aninha. Não, não. Puta que pariu. Agora sim. Com merda 3 vai que tomou um tiro. GG, né cuzão. Não, não. Mas alguém é filho de trabalhar hoje. Os heróis nunca morrem. Pelo preço certo. Vamos, meu irmão. Vocês são uma transferência. O que é isso? Vamos tentar com o Togo. Agônico. 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 Quinzinho é possível velho. Vilioninha, vilioninha do coisa morto. Boa, porra, porra. Boa time, caralho. Boa, boa, boa. O Un narrativesa da direita minha dasa, mano. E vai dar mal atrás de você aí. Se ele não vier alotado, beleza. Também pela esquerda aquela. Ah o咏u lá em cima. Ah, a Widow me pegou lá. A Widow está em lição de allhack, hein, mano. Não dá a volta, não. Ah, mano. Nossa, que raiva quando toma o bocão da Widow, velho. Onde ela está agora? Está no chão. Ela estava mirando no soldado e ela me levou. Ela está em cima de novo, junto com a Farma. Atrás de vocês, aí em cima. Em cima ela não segura a carga, não. Vambora. Vemos. Ihhh, que vitória, cuzão. Pegamos, cuzão. Vamos até comemorar aqui, ó. Só vamos, time, caralho. Essa foi bonita, hein. Porra, estupraminhos, cara. Que que foi? Castanhário. Ai, olha que lindo. Olha que lindo. Poxa, mas foi só dois? Que mais lindo. Ah, ele matou. Ah, fez aqui, ó. Não fez, não. Nossa, que vergonha. Ah, eu vou votar só para você ficar motivado de continuar de suporte. Ele ia ser o shame of the game. Shame of the game. Shame. Shame.